Fala galera, beleza? Aqui é o Flautão e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre a teoria errada que grande maioria dos fãs acreditam. A existência de diferentes flechas. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, é que existe uma teoria que existe uma flecha Requiem e uma flecha normal. Requiem é uma forma evoluída do stand, que é despertada após usar a flecha que cria usuários de stand, perfurando o stand do usuário. A aparência muda drasticamente e a flecha se localiza em alguma parte do corpo do stand. Por exemplo, o Gol da Experiência Requiem. A flecha fica em sua cabeça e no caso do Silva Chariot Requiem, o próprio stand segura a flecha. Então podemos dizer que pra ativar o Requiem, a flecha precisa ficar grudada no stand. O poder é elevado em níveis altíssimos e normalmente eles despertam uma nova habilidade que depende do que o usuário queria naquele momento. É dito na obra que as flechas foram criadas há muitos anos atrás por um homem que desejava o poder dos deuses. Aparentemente caiu um meteoro na terra e as pessoas que chegavam perto desse meteoro ou morriam ou desenvolveram habilidades especiais, no caso os stands, por causa de um vírus espacial que estava nesse meteoro. Esse homem acabou pegando partes desse meteoro, criando as flechas, talvez para criar novos usuários de stands. E o motivo principal da teoria de que existem duas flechas é que as flechas normais que apareceram na obra, desenvolvendo stands em vários personagens, possuem uma aparência diferente da flecha que foi mostrada ativando os dois únicos requiemens mostrados na série. Porém, isso é apenas estética. Não é porque suas aparências são diferentes que necessariamente elas fazem coisas diferentes. As flechas foram construídas pelo mesmo homem do mesmo meteoro. Não faz sentido existir diferentes. Outro motivo para essa teoria existir é que no início de Golden Wind, o Golden Experience foi perfurado pela flecha que Polpo usava para despertar stands nos novatos da Passione. Existe uma resposta muito simples para isso, é que o Requiem só desperta por causa de um forte desejo de seu usuário. Polnareff queria proteger a flecha a todo custo, então seu stand despertou a habilidade de trocar as almas das pessoas e refletir qualquer ataque de stand para o próprio usuário. Fazendo com que fosse praticamente impossível tocar na flecha sem descobrir o ponto fraco do Silver Chariot Requiem, que no caso é aquele pequeno sol que fica atrás de cada alma. Giorno queria derrotar o Diavolo, então ele desenvolveu a habilidade de anular o efeito e manter a causa, um call hunter contra a habilidade do King Crimson, deixando a habilidade de Diavolo praticamente inútil. Algo que podemos dizer sobre essas flechas é que dependendo do usuário, o vírus que está em todas as flechas podem desenvolver diferentes tipos de habilidades especiais. E alguma dessas habilidades pode receber um upgrade. Por exemplo, o Yoshikage Kira, ele queria muito esconder a sua identidade a qualquer custo, então ele despertou a sua terceira bomba, o Bite the Dust, que explode tudo e todos que saibam da sua existência. Assim, retrocedendo o tempo até uma hora ou até mesmo um dia antes da bomba explodir. Uma habilidade que é tão poderosa que pode ser considerada de um Requiem. A única diferença aqui é que ele mesmo foi perfurado pela flecha ao invés de seu stand. Isso não muda a aparência nem o status do Killer Queen, mas o seu forte desejo recebido após utilizar a flecha. O mesmo que acontece com os heróis da parte 5. Muitos se perguntam por que Diavolo não usou a flecha que estava com o Polpo. Primeiro que ele não sabia que dava para ir além com a flecha, evoluindo ainda mais a força de um stand. Então ele ignorou o fato de Polpo ter uma flecha. E mesmo depois da morte de Polpo, ela aparentemente foi destruída na prisão com a morte de Polpo. Apesar que já foi mostrado em uma outra prisão, lá na parte 6, apenas um pequeno pedaço da flecha que ainda dava para se utilizar. O que desenvolveu o stand na Jolene, era uma flecha quebrada e ainda assim funcionava. Mas é dito na obra que com a morte de Polpo a flecha foi destruída. E a única coisa que nos resta é aceitar que ela foi inutilizada. Mas eu acho que deu para entender que todas as flechas são iguais. O que muda é a determinação e o desejo do usuário. E se ela é acertada em seu stand ou no corpo do usuário. Se uma flecha me acertasse, a habilidade que eu ganharia era fazer com que todos que estão assistindo esse vídeo deixassem o like. Então eu vou deixar da forma mais simples e possível de se entender. Eu tenho aqui duas canecas de porcelana. Uma é do Naruto e a outra é do Dio. Elas possuem os mesmos materiais e fazem a mesma coisa. Fazer com que eu beba líquidos. São canecas visivelmente diferentes, mas que possuem as mesmas propriedades. Agora eu quero ver alguém me refutar. Podem chamar até mesmo o refutador dos refutadores. Senhor Mediv. Nem ele conseguirá derrotar o meu argumento. Mas então é isso galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like que me ajuda demais. Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião. Se existe ou não duas festas, tenta aí falar alguma coisa sobre o meu argumento. Que eu vou estar lendo geral. Quem sabe eu até faço uma parte 2 desse vídeo contradizendo o que vocês comentaram. Mas muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!